Neste sábado, olha só que história, o joelho da Páscoa não quer mais trabalhar, ele fugiu, pra aprontar todas em Hollywood, com Rebeldes em Páscoa, neste sábado 3h15 da tarde, no Cine Aventura, e no dia 26, 8h30 da noite, É surpresa, não posso contar, gente. Tem a estreia do programa da Sabrina.